A Defesa Civil vai antecipar algumas ações da Operação Estiagem em Campinas. Isso porque as queimadas começaram mais cedo este ano. O tempo está seco, já não chove há quase um mês e a umidade relativa do ar está baixa. Situação que preocupa as autoridades. Tempo seco, falta de chuva, baixa umidade relativa do ar. Com esse cenário não é preciso andar muito para ver imagens como esta. Nas últimas semanas, as queimadas têm acontecido com mais frequência em várias partes de Campinas. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, desde o início do mês, a equipe recebe pelo menos 10 chamados por dia para combater focos de incêndio em áreas verdes e terrenos. E de acordo com o tenente, todos os casos começam da mesma maneira. 100% dos casos são iniciados com ações humanas, pessoas que estão limpando o seu terreno ou iniciam uma fogueira, um pequeno foco de incêndio. Aquilo acaba tomando uma grande proporção, se espalhando, ela perde o controle e acabam tendo que acionar o Corpo de Bombeiros para tomar conta da situação. Em 2012, esse cenário de baixa umidade relativa do ar e queimadas foi registrado nos meses de junho e julho. Este ano, as ocorrências começaram bem mais cedo, antes até da chegada do inverno, que é um período mais seco. Situação que preocupa as autoridades. Por causa disso, a Defesa Civil decidiu antecipar algumas ações da Operação Estiagem para que cenas como esta não passem a ser comuns nos próximos meses. Naquelas áreas que são consideradas estratégicas, que tradicionalmente nós observamos uma tendência de agravamento de focos de incêndio, nós desenvolvemos uma ação de orientação àquelas pessoas. Após isso, nós estaremos fazendo uma ação mais repressiva, digamos assim, em conjunto com a Prefeitura, com o setor de fiscalização da Prefeitura, no sentido de notificar os proprietários que estão promovendo esse tipo de queimada e também a possibilidade de penalização com multas. Uma outra preocupação neste período é com a saúde das pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, há quase um mês não chove no Estado, o que contribui para que o ar fique cada vez mais seco e, como consequência, aparecem os problemas respiratórios. O pulmão funciona com bastante umidade na formação de muco. O muco forma uma camada na sua via respiratória que protege do contato com essas partículas e ainda coloca elas para fora, quando você espectora. Se você tem uma época mais seca e não se hidrata muito bem, a sua produção de muco é diminuída. Então você acumula mais essas partículas no pulmão. O resultado dessa mistura, muitas pessoas vão sentir rapidamente, começando com a tosse seca e podendo chegar até a crises de asma e bronquite. Enquanto a chuva não vem, o especialista dá algumas dicas. Se você conseguir tomar um copo de água por hora, você já garante uma boa hidratação e permite que o seu pulmão aproveite essa hidratação do seu corpo. A famosa bacia com água no canto do quarto ou lançando mão de aparelhos como umidificadores que vão melhorar essa umidade, pelo menos naquele ambiente menor e vão minimizar também os problemas que o paciente pode enfrentar em decorrência climática.